Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, venho aqui com mais um quadro DM Responde. E nesse quadro eu vou falar pra vocês, será que o mercado digital, o marketing de afiliados, está saturado? Bom, eu vou falar pra vocês após o recado. Fala pessoal, beleza? Você que é interessado sobre o assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra vocês um outro canal que eu vou falar mais sobre esse assunto. Então se você se interessa sobre esse assunto, já clica no link abaixo aqui que eu vou deixar sobre o outro canal que eu estou criando sobre esse tipo de assunto, de importação e revenda. Então é esse recado que eu quero deixar pra vocês. Depois de ter passado o recadinho pra vocês, o mercado de afiliados, será que realmente está saturado? Essa é uma das principais perguntas que eu venho recebendo da minha audiência. Eles vêm falando, Diogo, se eu entrar no marketing digital, será que eu não vou ter resultados? Será que não está saturado? Muitas pessoas estão procurando esse tipo de negócio porque está havendo desemprego, as pessoas não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho. E me diz aí, será que está saturado esse tipo de mercado? Porque se eu entrar, será que aí no caso não vou dar certo? E já respondendo a maioria das perguntas que as pessoas fazem comigo, eu vim falar pra você que não está saturado. O problema é que as pessoas não fazem diferença no mercado que ela está. Até mesmo, vou dar um exemplo de um mercado, que é o mercado americano de marketing de afiliados, que é muito concorrido lá. Ali é onde começou tudo. E lá tem muita pessoa trabalhando na parte de finanças, saúde e muitos outros nichos que é referente ao marketing digital, marketing de afiliados. E tem um afiliado que entra na parte de finanças, de ganhar dinheiro online. Ele tem um canal lá de afiliado, ele fala sobre conteúdos relevantes sobre o marketing digital e ele fala de uma forma diferenciada. Ele, na verdade, ele vem mostrando que ele é um afiliado, digamos, preguiçoso, dorminhoco. Não sei se você já viu, eu vou deixar aqui o link na descrição, se eu lembrar, no caso, né? Se eu não lembrar, vocês me falam também. E ele mostra que ele é um afiliado preguiçoso e ele ganha dinheiro com isso. Na verdade, isso aí foi uma sacada, um diferencial que ele levou pra audiência dele. E isso fez com que ele crescesse muito no mercado digital lá nos Estados Unidos, que é o mercado mais concorrido do mundo. Então, ali tem muita concorrência. Porém, para aqueles que fazem a diferença no mercado. Então, se, por exemplo, se você for uma pessoa que não vai fazer diferença no mercado, se não quer pensar em um diferencial que você pode levar pra sua audiência, com certeza, as pessoas que estão interessadas nesse mercado, vai acabar vendo você como se fosse uma pessoa normal que faz as mesmices de todo mundo que faz. E você não tem esse diferencial. E você não vai acabar se destacando nesse mercado. E, consequentemente, você não vai ter resultados com isso. Portanto, o mercado digital tem bastante lugar pra todo mundo. Porém, pra aqueles que fazem diferencial no mercado. Portanto, tem sim mercado pra todo mundo. Só que você vai ter que se destacar, ter que se diferenciar dos outros concorrentes. Então, isso aqui foi mais um quadro DM Responde. É uma resposta rápida, na verdade, de uma pergunta que muitos vêm falar comigo. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, dá um like aqui embaixo no vídeo, pra eu saber quantas pessoas gostam desse tipo de quadro. Então, dessa forma, eu posso estar criando mais quadro como esse. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nesse momento, clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ou aqui no canto aqui também, pra que você possa estar recebendo as notificações. Falando em notificações, atica esse sininho aqui embaixo, pra você estar recebendo 100% dela, tá ok? Então, fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.